Boa tarde, gente. Estamos aqui hoje, 7 de sete de 2020, aqui na cidade de Mata-Roma. Estamos aqui juntamente com nossos colegas de combate às edemias, dedicando o nosso piso salarial, que foi aprovado desde 2014, e até o momento a gente não tem conhecimento desse novo valor de salário. O nosso salário, que é no valor de R$ 1.400, recebemos hoje só o salário mínimo. E estamos aqui querendo saber o que está acontecendo, o que foi que aconteceu. Trabalhamos 40 horas semanais, cumprimos o nosso horário tudo direitinho. Então, por isso que estamos aqui, pedimos também à força do Ministério Público, que nós vamos recorrer de qualquer maneira para adquirir nossos direitos, que até o momento a gente não temos, a gente não é enxergado, a gente convida, chama para fazer reunião, ninguém nos ouve. Então, é por isso que estamos fazendo isso, pedindo o nosso direito.